Oi pessoal, o emblóglio judicial entre o ex-jogador Denilson e o cantor Belo ganhou mais um capítulo. O comentarista da rede Bandeirantes entrou com um pedido na justiça no início de dezembro do ano passado solicitando um bloqueio da renda do músico em plataformas musicais para pagamento da dívida entre os dois. Segundo o portal UOL, o advogado de Denilson explicou que o pedido envolve todas as plataformas que comercializam as músicas de Belo YouTube, Spotify, Apple Music, entre outras. Algumas plataformas já responderam o pedido à justiça. A briga entre Denilson e Belo começou em 2000. O ex-jogador era empresário da banda Soweto. Quando o cantor deixou o grupo, Denilson entrou com a ação por quebra de contrato e chegou a vencer na justiça em 2004, mas ainda não recebeu a indenização de mais de 5 milhões de reais. Em novembro de 2017, a justiça de São Paulo determinou que as principais emissoras de TV deveriam depositar em juízo eventuais cachês que seriam pagos ao cantor Belo. Em 2018, o pagodeiro teve o cachê de um show bloqueado para o pagamento de parte da dívida com Denilson. As informações são do jornal Lans. Obrigado pela audiência. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado. Inscreva-se no canal e ative o sininho.